A Petrobras abriu inscrições para 236 vagas de jovens aprendizes. As oportunidades fazem parte do novo modelo do programa Petrobras Jovem Aprendiz. As vagas estão disponíveis nos municípios de Pilar e São Miguel, em Alagoas, Manaus, no Amazonas, Salvador, na Bahia, Fortaleza, no Ceará, Brasília, Distrito Federal, Juiz de Fora, Minas Gerais, Ipojuca, em Pernambuco, Mossoró e Natal, no Rio Grande do Norte, Paulina e Santos, em São Paulo, Aracaju, Japaratuba e Laranjeiras, em Sergipe. Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro de 2020. O lançamento do novo modelo do programa Petrobras Jovem Aprendiz reafirma o compromisso social da Petrobras. O programa é uma importante ferramenta de qualificação profissional e de inclusão de jovens no mercado de trabalho e terá ainda mais importância neste momento de pandemia, contribuindo para a geração de renda em famílias em situação de vulnerabilidade social. O programa oferecerá cursos profissionalizantes nas áreas de logística, mecânica, eletromecânica, eletrotécnica, tecnologia da informação e comunicação, segurança do trabalho e assistente administrativo. Os aprovados no processo de recrutamento e seleção receberão aulas de capacitação no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e desenvolverão atividades de prática profissional nessa entidade formadora, cumprindo jornada de trabalho de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira. A interação com a Petrobras se dará por meio de visitas técnicas, quando os jovens participantes do programa poderão conhecer as atividades da companhia. O registro do Contrato Especial de Aprendizagem na Carteira de Trabalho e Previdência Social dos Jovens será realizado diretamente pela Petrobras e os aprendizes terão direito a salário mínimo nacional, décimo terceiro salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional. Este ciclo do programa terá duração de 18 meses. Para se inscrever, é necessário ter entre 14 e 22 anos e seis meses completos. Está cursando ou ter concluído o ensino fundamental ou médio. O participante deve estar cadastrado no Cade Único do Governo Federal, ser beneficiário de programas sociais de âmbito federal, estadual ou municipal. Também há vagas reservadas para pessoas com deficiência, sem limite de idade e adolescentes egressos do trabalho infantil. Outras informações no site petrobras.com.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.